Hey Loopers, eu sou a Kenzie e você está no Loucamente K-Popper. Antes de tudo, não se esqueçam de ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar para os amigos. Bom, hoje nós estamos aqui para um combo de reactions depois de muito tempo, por conta da correria, né? Mas enfim, sem mais delongas, vamos lá! Já começaram com tudo! Tchau! 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 Essa música tá simplesmente sensacional Caraca, meu Isso foi muito bom Calma, peraí Meu gato quase derrubou a câmera aqui Por isso meu susto, meu Deus do céu Romeu, para de mexer Para de mexer Bom, enfim Eu gostei muito do MV deles Eles estão simplesmente sensacionais E... Enfim Continuando aqui Eu amei essa música deles A sonoridade tá perfeita Tava com muita saudade das vozes deles De ver eles E eles estavam simplesmente maravilhosos Eu não sei nem o que dizer Eu tava com tanta saudade de ver as coisas do Ace Olha Um longo tempo Mas foi tudo muito bom Maravilhoso Cada lançamento deles tá sendo perfeito Esse daqui eu ainda não tinha visto Inclusive tem outro Inclusive tem outro que eu ainda não vi Vou tentar ver depois Mas provavelmente não vai sair E aqui do outro Porque tô perdida assim Com tanta coisa pra fazer Mas Tá simplesmente sensacional Não tem defeito nenhum Tá perfeito do começo ao fim É isso Esse próximo vídeo Pelo que eu já tô vendo aqui Ele já é um vídeo mais longo E é um vídeo assim Muito esperado De certa forma Que eu não tinha ideia Que viria uma Uma continuação Vamos assim dizer Se é que eu posso dizer assim Não sei o que me aguarda aí Mas pelos comentários Tá meio tenso Mas Vamos lá E vai Eu tô até com medo Do que vai vir Esse daqui Eu tô até com medo Peraí Quem morreu Peraí 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 A música está muito gostosa de ouvir Eu gosto bastante da voz dele Mas eu não posso se concentrar do MV em si Só vou analisar essa música para ver esse MV inteiro Em 6 minutos muita coisa pode acontecer A música está super A música está muito bem Eu tenho certeza A música está tão forte Eu acho que tá assim Eu não tenho certeza Eu tenho certeza Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu gostei. Acabou? Ok, acabou. Ah, eu não vou comentar. Eu não vou comentar. Porque esse canal, como diz a Angel, é friendly friends. Então... Eu estou indignada. Eu acho que isso é o que eu mais posso dizer aqui, mas posso expressar. Mas olha, eu achei muita sacanagem esse vídeo aqui. Muita sacanagem. Pela segunda vez. Eu não vejo mais amigos desse cara. Não vejo. De jeito nenhum. Então é isso. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Só não vou xingar. Tchau. 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 Tchau.